O ano de 2023 está acabando, estamos aí bem no finalzinho, né gente? Hoje já é dia 30 e foi um ano muito atípico, muito estranho em vários sentidos, como também aconteceram em outros recentes. Parece que ali, a partir de 2020, mais ou menos, a chavinha foi virada. Só que nós também teremos outras chaves que serão viradas na sequência. Bom, a questão do clima tem sido palco aí de grandes discussões, de muitos e muitos cientistas alegando que nós estamos em uma grande crise, que não tem nada a ver de que isso seria um ciclo do clima, mas que nós precisamos agir e esse agir vai justamente afetar o comportamento da humanidade. Então vai afetar a forma como a humanidade consome, o que ela come, o que bebe, quantas vezes passeia no seu carro e etc. Ou seja, vai afetar o agir deles, que eles dizem, afeta completamente a questão justamente do comportamento humano. Bom, isso aí tem uma pegadinha. Mas veja só, tem acontecido nos últimos meses um fenômeno que é a primeira vez que eu escutei esse termo, o chamado tsunami meteorológico. Talvez seja a preparação da mente para coisas que virão nesse sentido, porque até acontecer o tsunami de 2004, se não me engano 2011, primeira lei de 2004, a gente já tinha ouvido falar de tsunami e tudo, mas eu nem sei quando tinha acontecido um outro, sabe? A gente simplesmente não era algo que a gente sabia que poderia acontecer a qualquer momento, da sua gravidade e etc. De repente aconteceram ali. Bom, a partir daí, todo mundo já ficou ciente e sempre você fica com aquele receio quando está perto do oceano, de que será que pode acontecer e etc. Bom, agora nós estamos vendo que esse termo tsunami meteorológico, ele está sendo repetido várias vezes e tem acontecido coisas estranhas no oceano. Como ocorreu no Brasil, olha só, mais de uma vez agora nos últimos meses, aconteceu na Rússia, aconteceu em outros países da Europa e aconteceu agora algo muito parecido nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma onda veio do nada, invadiu ali a praia e passou a rua também, invadiu as ruas ali e acabou até danificando carros e também ferindo algumas pessoas, se não me engano, oito pessoas ficaram feridas. Bom, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre essa questão toda do clima, relembrando aqui algumas coisas que aconteceram neste ano. Por quê? É como eu disse aqui no início do vídeo, a chavinha também vai ser virada. Tem muitos eventos aí, provavelmente ocorrerão em 24, envolvendo o clima, assim como agora em 23. Mas a tendência, infelizmente, é agravar. E você pode perceber esse agravamento das coisas que já estão acontecendo, que estamos vendo, mas também no discurso preparatório das autoridades. Olha, estamos em uma emergência, eles dizem, temos até 2027 para agir. Bom, vamos entender. Eu peguei aqui uma matéria interessante, falando aqui, secas, inundações, incêndios e tufões, revelados os 20 desastres climáticos mais caros de 2023, incluindo um que custou mais de 4 mil dólares por pessoa. Então, desde secas, inundações, incêndios florestais e tempestades tropicais, nenhum canto do globo foi poupado por eventos climáticos desastrosos em 2023. O novo relatório revela as 20 catástrofes climáticas mais caras do ano. Lembra do Havaí? A questão do Havaí foi uma coisa muito estranha, o que aconteceu, e existem inúmeras teorias sobre isso, nós falamos em vídeos anteriores. De repente, ali, começou um fogo do nada e acabou ali, com uma parte ali do Havaí. Literalmente acabou. E aconteceu que surgiram muitas teorias nesse sentido de que não foi algo ao acaso. Bom, mas é assunto para mais vídeo, para a gente poder conversar. Também estão em destaque as tempestades em Guam, em maio, que custaram 1.500 dólares per capita da população, as inundações na Nova Zelândia, as secas na Espanha e os incêndios no Chile. Então, isso me chamou a atenção, esse quadrinho que você está vendo aí, né? Com vários tipos de eventos climáticos envolvendo vários países, envolvendo a humanidade. Gente, o que eu logo lembrei foi da palavra, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos o que está acontecendo hoje e as coisas que hão de vir, o que vem à frente, tá certo? Nós sabemos. Então, foi nos alertados pelo Senhor, quando Ele é perguntado pelos discípulos, Mestre, que sinais haverá do fim? Quando eu olhei esse quadrinho, eu falei, estão aqui. Boa parte desses sinais estão aqui. Ele nos avisou, o Mestre nos avisou, o Senhor nos avisou, de que essas coisas ocorreriam e nós estamos vendo. Então, nesse vídeo aqui, eu quero trazer esse quadrinho e também mostrar pra vocês, olha só, o que aconteceu lá na Califórnia, ó. Preste atenção. O cara estava lá, ó, de boa, filmando. Ó o outro na areia. Gente, eu não sei o que acontece. As pessoas ficam lá observando, ó. Tá vendo essa onda gigantesca chegando e eles ficam lá observando. Veja agora. Meus amigos, o que eu tenho, eu não sou especialista no assunto, eu não sou cientista, etc. Eu sou um cara curioso, eu gosto de ler, gosto de estudar. Eu analiso o passado pra gente poder entender muitas coisas do presente e, principalmente, antever eventos que estão chegando, tá certo? Porque a própria Bíblia nos diz que nada é novo debaixo do sol. Ou seja, nós vivemos ciclos, as coisas se repetem, né? Bom, o mar, ele está falando. O clima da terra está falando. Não está só falando, vou corrigir. O clima da terra está gritando. Existem eventos grandes pra chegar. E existem eventos envolvendo o mar. O mar, ele está dando um sinal. Não é a primeira vez que isso aqui tem acontecido, gente. Vocês viram recentemente, né? Acontecendo aqui uma outra tomada, né? Vocês viram recentemente acontecendo aonde? Lá na Rússia. Isso daqui igualzinho. Aconteceu no Brasil. O Brasil pode ser afetado por um tsunami? É o que muitos cientistas estão dizendo. Sim, isso pode acontecer. Então, o mar, ele está dando um aviso de que vai acontecer algo. Sou só eu que estou sentindo isso, né? Comenta aqui se você também está com essa impressão. Por quê? Nós estamos nos baseando aqui com coisas que aconteceram, com o que está acontecendo neste momento esses eventos. Então, nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo que algo não está legal. Algo está diferente. O clima da Terra, ele está diferente. Essa é a verdade, né? Quando você digita aqui Califórnia, você tem as imagens. E aqui tem até uma outra imagem aqui pela, se não me engano, câmera de segurança. E é curioso notar que, como eu disse, as pessoas acabam assim meio que paralisadas com essas ondas, né? Talvez no momento que está acontecendo, não acreditam que vai chegar até eles. E aí, de repente, a onda chega e impacta. E olha só a força como foi, né? Então, é o que eles estão chamando aí de um tsunami meteorológico. Que era um termo que, como eu falei para vocês, até nos primórdios eu desconhecia do tsunami, até conheci lá. E agora, né? Esse tsunami meteorológico, né? Começamos a ver. Bom, dizem ali que um dos vídeos desse daqui até pode ser antigo, não é o mesmo, se trata do mesmo lugar. Mas eu acredito que seja apenas a data do vídeo ali que está errada, né? Mas é um vídeo que parece que de agora sim que está rolando. Então, quando você digita Califórnia, já está aparecendo isso daí. E aí nós voltamos à matéria aqui, que eu falei para vocês. Nós estamos vendo, né? Aqui, por exemplo, devastação dos grandes incêndios que ocorreram. Olha lá, no vídeo que vocês estão vendo aí. Então, muitas coisas afetando o nosso planeta. E aí nós voltamos à Bíblia. Mestre, que sinais haverá quando saberemos do fim? Quando saberemos que está chegando a hora? Ele disse, haverá fomes, terremotos. Não falou? Falou o quê? De muitos eventos ocorrendo, envolvendo o clima da Terra. A Terra em si, ela vai falar. Os sinais estarão aí. E ele fala também de sinais no céu, né? Hoje nós estamos vendo algo muito estranho acontecendo também, que é o quê? Essas nuvens estranhas aparecendo, né? Nuvens estranhas aparecendo. Tem uma propaganda agora aqui passando. Nuvens estranhas aparecendo por todo lugar, ó. Isso daqui aconteceu no Reino Unido, né? Olha lá. Essa coloração diferente, essa coloração estranha, né? E chamou a atenção de muitas pessoas, né? O que está acontecendo? Essa coloração diferente, isso daí? O que é isso, né? Olha lá. Aqui, ó. Filmaram, né? O cara colocou um fenômeno ótico estranho. Ele falou, nunca vi coisas assim, né? Que ele está falando aqui. Nunca vi algo desse jeito, ó lá. Aí tem um avião passando bem na hora ali, né? Olha lá. Mais uma imagem aí, ó. Pessoal compartilhando o tweet. Então, veja. Olha a coloração. Em lugares que isso não acontecia, agora está acontecendo, né? Olha lá. Muitos vídeos, as pessoas ficaram realmente ali impressionadas, né? E aí me lembra até da nuvem da Turquia, me lembra da nuvem, né? Que apareceu lá até antes do grande terremoto. Isso sem falar até do grande terremoto, né, gente? Que abalou a Turquia com milhares e milhares de vítimas, né? Então, você vê que algo realmente não está certo com o nosso planeta. E eu acredito que tudo isso é o aviso de que tem algo grande chegando para o nosso planeta. Veja lá, ó. Esses sinais. O que diz também? Haverá sinais nos céus e na Terra. Não é isso? Então, eu acredito que nós estamos presenciando esse tempo. O início das dores do parque. Tá certo? Bom, deixe a sua opinião. Comente aí, que é muito importante. Seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Gente, eu vi algumas pessoas escrevendo aí também. Renato, pô, está caindo os inscritos, etc. Gente, tem um fenômeno aí que acontece aqui no canal. Porque vocês sabem, né? Que há muito tempo eu tenho lutado pela permanência, pela existência desse canal aqui. Só está de fé, pela vontade de Deus. Lutando contra tudo, contra todos. Inclusive, né? Está desmonetizado até hoje. E o que acontece? Chega a 999 mil, começa a ser retirado um monte de inscritos. Ele não bate um milhão. Não bate. Ele chegou até a bater. E aí é retirado um monte de inscritos. Aí começa a cair. Aí ele vai lá para 996 mil e tal. Depois começa a crescer de novo. Chega a 999 e cai de novo. Mas isso não me preocupa. Então, nem reparem isso. Está tranquilo, gente. Vamos continuar. Claro que a gente fica feliz quando o canal cresce. Continua crescendo e atingindo, etc. Mas é algo que eu já entreguei nas mãos de Deus e já superei. O que ele achar que deve ser feito. O que vai acontecer. O que não vai acontecer. Tudo por ele. Eu acredito que até hoje a minha função. O que eu me propus a fazer. Eu fiz. Eu me dediquei. Eu dei a cara, a tapa. Por muitas coisas. Pelo nosso Brasil. Pela palavra. Por muitas coisas. Eu dei a cara, a tapa. Eu enfrentei. Eu lutei. Eu fiz. Eu batalhei. A minha missão foi, eu acredito, cumprida. Eu não sei até quando eu estarei aqui neste canal. Mas eu acredito que eu tenho algo para dizer para vocês. Que neste canal aqui, talvez, a minha missão está chegando ao final. Talvez. Vamos ver. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.